Carros PCD, VW T-Cross Sense PCD, é mais vantagem do que um Chevrolet Tracker PCD com isenções? Vamos descobrir esse vídeo. Salve galera, sejam muito bem-vindos caros inscritos e você que está chegando novo também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, nós falamos do universo automotivo e também de carros PCD. Se você curte esse assunto, já se inscreve aqui embaixo, ative as notificações, se puder deixa um like aí que ajuda a fortalecer a nossa comunidade. Galera, agora com o aumento do teto do IPI para 140 mil reais, o nosso presidente sancionou a lei aí nessa semana e as montadoras estão se movimentando para poder disponibilizar e divulgar as versões que vão ser vendidas para o público PCD. Mas já sabemos que alguns modelos estão com fabricação paralisada, exemplo Chevrolet Tracker, Chevrolet Onix e alguns outros carros também com dificuldade de equipamentos ou de componentes eletrônicos para finalizar a fabricação do modelo. O T-Cross, exemplo, falta aí alguns componentes, porém a Volkswagen já tem alguns carros montados, quando chega esses componentes eles finalizam e fazem a entrega. Então, prazo médio de entrega do T-Cross Sense em torno de 45 dias, relativamente curto em relação às outras montadoras. Mas vai voltar com isenção e força total o T-Cross, que é um carro muito esperado e também bem interessante, porque ele oferece uma motorização 1.0 turbinada, é aquele motor TSI da Volkswagen, casado a um câmbio automático de 6 velocidades. A versão Sense atual, que é vendida para o varejo, é a versão mais pelada, vamos colocar assim, mais barata do Volkswagen T-Cross. Então, ele vem com rodas com calotas integrais, não tem o apoio abraço central, não tem central multimídia, não tem volante de couro, nem aletas para trocas de marcha. Enfim, é aquela versão mais basicona que estava sendo vendida até o final do ano passado, com todas as isenções na faixa de R$ 58 mil. Agora, como a realidade do PCD é outra, com o novo teto de R$ 140 mil, ela está sendo vendida para o público de varejo, normalmente, por R$ 92.800. E agora, a Volkswagen vai disponibilizar para o PCD. Mas a pergunta é, qual que é mais notajoso? O T-Cross, que tem motor turbo e câmbio automático? Ou a Chevrolet Tracker, que eu já falei no vídeo anterior, está aqui nesse card, divulgamos os preços dela como PCD. Então, o pessoal fica muito nessa dúvida, porque são carros bem procurados e depois, na hora de revender, é muito bem recebido no mercado de usados. E lembrando que a permanência com a compra da isenção do IPI é de 3 anos. O teto do ICMS ainda não foi alterado, dependemos aí das próximas reuniões do CONFAS. Então, por enquanto, dá para comprar com a isenção do IPI. Com relação ao valor cheio, como eu disse, R$ 92.800, não é tão vantajoso assim. Com a isenção do IPI, como não foi divulgado nenhum tipo de bônus a Volkswagen está oferecendo, em cima do T-Cross Sense, ele vai cair para R$ 86.900 com a isenção do IPI. Mas, se a gente comparar com o Chevrolet Tracker, que a gente falou no outro vídeo, a LT versão para PCD, teoricamente, né? A versão LT, na verdade, só que vendida com isenção de IPI. E mais o bônus que a Chevrolet oferece é uma diferença praticamente aí de R$ 16.000. Então, o T-Cross acaba sendo mais vantajoso por ser mais barato. Porém, o Chevrolet Tracker oferece mais porque é a versão LT. Então, já respondo de fato a pergunta aí que está no título do nosso vídeo. Qual que é mais vantajoso? O T-Cross, sem dúvida, porque é mais barato e tem o principal equipamento. Motorização, conjunto do mecânico, é um carro confortável, bom de utilizar e acredito que atenda muito bem o público PCD. Porque tem o porta-mala aí bem modular e não é o menor da categoria, mas atende muito bem aí uma família de 3, 4 pessoas também. Sem nenhum tipo de problema e é um carro que dispensa comentários que aí já está concebido aí no nosso mercado já há algum tempo. Inclusive, eu fiz o teste de consumo dessa versão 1.0 TSI, também vou deixar linkado nesse card para você saber quanto que gasta de combustível esse carro. Tá certo, galera? Era esse recadinho rápido que eu queria deixar hoje para vocês no começo de semana aí, segunda-feira. Ótima semana a todos, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.